Olá, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os brasileiros. Mesmo assim, o preconceito ainda impede alguns homens de procurar um médico. Aprenda como descobrir e prevenir esse tipo de câncer, agora o Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é o doutor Sandro José Martins, coordenador de doenças crônicas do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo. Vamos começar com a pergunta de Arizoli Guerra, da Rádio Planeta FM de Miraguaí, no Rio Grande do Sul. Como pode ser diagnosticado câncer de próstata? Uma doença que acompanha o envelhecimento, faz com que a próstata masculina se modifique e aparecem doenças que causam sintomas urinários. Dificuldade para a mixão. É o sintoma central. É um dos principais sintomas. O que faz com que as pessoas precisem procurar atenção médica e muitas vezes na investigação vai se identificar que aquele aumento da próstata, que está dificultando a mixão, é resultante de um câncer. O Arizoli também fez outra pergunta. Vamos acompanhar. Essa cultura de que o homem não cuida da saúde está mudando com campanhas como Novembro Azul? É importante sempre o esclarecimento das pessoas para buscar o autocuidado. Percebeu alguma modificação do próprio corpo, do próprio funcionamento do organismo, seja homem ou mulher, precisa buscar atenção. O que a gente observa é que as mulheres têm mais tendência a procurar solução para os seus problemas, enquanto que os homens procuram muitas vezes tapar o sol com a peneira e isso retarda muitas vezes o diagnóstico de uma doença que poderia ter um tratamento mais eficiente se feito precocemente. E quais são os exames que detectam a doença? A detecção do câncer de próstata é feita no curso da investigação desses sintomas urinários, em geral, pelo exame físico, feito pelo médico, no consultório médico, o famoso TOC retal, onde vai se avaliar a consistência da próstata e através de exames complementares que vão nos ajudar a entender o quanto aquela próstata está aumentada e se existe a produção de proteínas anormais no sangue que possam sugerir uma doença mais séria como o câncer de próstata. Existe hereditariedade? Há uma tendência familiar muito bem caracterizada. Não existe um exame genético como no caso do câncer de mama, do câncer de intestino, em que se possa identificar pessoas com maior risco da doença, mas famílias onde os homens tiveram câncer de próstata, mais frequente é a ocorrência dessa doença. Tanto é que a investigação dessas pessoas que têm histórico familiar de doença deve ser mais cuidadosa e sempre é feita de maneira mais cuidadosa pela equipe médica frente a esse histórico. E o índice de pessoas que morrem por causa desse câncer? Não é dos cânceres de maior letalidade. Ele é o câncer, um dos mais frequentes, depois do câncer de pele em homens, é o câncer mais frequente no Brasil e no mundo. Agora, um terço dos pacientes acabam tendo formas mais agressivas da doença que levam a lesões à distância e à morte pela doença. Em torno de 13 mil pessoas morrem por ano com câncer de próstata no Brasil. É um número substancial e é um número que é crescente, principalmente em regiões onde a alimentação inclui muita carne, muita gordura, como é o churrasco gaúcho, por exemplo. Atenção para a comida, né? Atenção para uma dieta saudável. Bom, nós temos uma dúvida da Denise Rocha. Ela quer saber, quais as medidas de prevenção ao câncer de próstata? Como conscientizar os homens a procurar o urologista com frequência? Denise, a prevenção do câncer de próstata é hábitos saudáveis de vida. É uma dieta pobre em gorduras animais, em carnes processadas, linguiças, salsicha, embutidos, carnes preservadas ao sol, atividade física e evitar o ganho de peso após os 50, 60 anos. Então, controlar o peso corporal são fatores todos que propiciam um menor risco de câncer de próstata. O hábito de fumar também é um hábito pernicioso para uma série de tipos de cânceres, inclusive para o câncer de próstata. Então, evitar o cigarro também é uma medida de prevenção. A outra questão que ela colocou... A conscientização dos homens para procurar o médico. Os homens têm dificuldade, muitas vezes, de se reconhecer doentes. Pode tomar isso como sinal de fraqueza, sinal de insuficiência, de baixa autoestima. E isso faz com que, dificilmente, eles procurem atenção médica precocemente. Sandro, muito obrigada pela presença. Espero que volte sempre. Estamos à disposição sempre que for necessário esclarecer dúvidas dos ouvintes. E você, se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.